Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vem do compositor, fundo do coração Cato São a cana, muito querida que eu compus Que ela que deu pontapé a um dos discos Que eu acho que eu vou mais levar em consideração Na minha vida e sou muito grata por ela ter existido, que é a cidade. Eu escrevi essa música lá no edifício Maleta, uma amiga minha morava lá, e aí eu fui visitar essa minha amiga um dia, aí eu sentei assim no chão, na salinha que ela tinha lá, e eu sentei assim, encostei assim na parede e olhei pra fora. E quando eu olhei pra fora, eu vi vários prédios perto do edifício, porque ali naquela rua da Bahia, quando você desce ali, tem vários prédios, um do lado do outro. Aí eu olhei assim e tal, e eu vi várias varandinhas sacadinhas no prédio, vazias assim. Aí eu falei assim, nossa, será que aqui nessa cidade, será que na cidade as pessoas não costumam sair na varanda direito? Será que no centro, essa correria do dia a dia, será que as pessoas saem na varanda? Fiquei pensando sobre essa coisa de viver, né, de como se vive ali, naquele lugar. E aí eu comecei a escrever assim, tipo, né, da janela lateral, aí eu vi um pedaço de céu azul, as sacadas sozinhas, de gente nenhuma. Aí eu comecei a refletir sobre essa coisa do retirante, né, da pessoa que vem de fora, de outros estados. Eu, por exemplo, que sou baiana, que também morei em Betim, que não conhecia Belo Horizonte, vim para a cidade grande, né, sem saber que era tão grande assim. E aí depois percebi o tamanho dela e vi que várias pessoas fazem esse movimento, né, do interior para as grandes cidades. E aí eu vim percebendo isso, né, vim, inscrevi essa música nesse pensamento, assim, de como as pessoas te olham na cidade, se elas te olham, né. E aí cidade veio falando disso, o que rola numa cidade, assim, né, uma cidade grande, uma metrópole, assim, como BH, como São Paulo, como Rio, como as grandes cidades, né. E aí eu sou apaixonada com ela, cheguei no estúdio e falei assim, ah, será que eu gravo essa música, gente? Será que... Mas eu gosto tanto dessa música, vamos lá, vamos gravar. E cheguei lá, vamos gravar esse single, vamos? Era pra lançar um single, acabou que cheguei lá o Rudigo, que é o meu brother lá, de produção também. Falei assim, cara, bora fazer um disco. Falei assim, cara, eu tô afim já de fazer o disco, já tem até nome esse disco e tal. Bora fazer. Então, assim, a música veio como só um começo de uma estética sonora que viria, assim, num disco. Então, assim, esse negócio da música que tira a gente do lugar acontece num compositor, na compositora, mas também acontece no ouvinte, né? Isso é muito legal, assim. Então, é... Todos os lados são beneficiados pela música. Isso é muito bom. É isso. Eu vou cantar um pouco a música, né? Vou cantar agora a cidade, tocar ela aqui pra vocês, pra você. e espero que você goste, que se identifique, que de alguma forma te leve pra algum lugar, refletir o seu movimento do interior pro... pro movimento, né? Da cidade. Às vezes, se você não é do interior, como é que você busca isso na sua própria... Se você não é da cidade grande, se busca isso na mesma cidade ali onde você mora, esse movimento, né? de sair e de se movimentar dentro do centro da sua pequena cidade. É isso. É... Vamos lá. Vamos cantar, então. Da janela lateral Um pedaço de céu azul As sacadas sozinhas De gente nenhuma Solidão de uma cidade vazia Ao som das janelas que abrem Dos olhares em novos lugares De baixo pra cima De cima pra baixo Os sonhos que chegam e que vão Os sons, os concertos Sons das construções Arranham o céu Que a chuva caia Pra acalmar toda a cidade Também o sertão Vejo um horizonte belo Sua gente gentil Em seus trens e seus olhares Cheios de sonhos São idades e vindas Encontros e partidas Em busca de algum lugar Pra pousar e repousar Pra pousar e repousar Da janela lateral Um pedaço de céu azul As sacadas sozinhas De gente nenhuma Solidão De uma cidade vazia Ao som das janelas que abrem Dos olhares em novos lugares De baixo pra cima De cima pra baixo Os sonhos que chegam e que vão Os sons, os concertos Os sons das construções Arranham o céu Que a chuva Que a chuva caia Pra acalmar toda a cidade Também o sertão Também o sertão Em busca de algum lugar Pra pousar e repousar Para pousar e repousar Vejo um horizonte belo, sua gente gentil Em busca de algum lugar, pra pousar e repousar Vejo um horizonte belo, sua gente gentil Em busca de algum lugar, pra pousar e repousar Pra pousar e repousar É isso aí, cidade! É isso aí, cidade! É isso aí, cidade! É isso aí, cidade!